Em que época você entrou no CIN de Lojas? O CIN de Lojas, a primeira gestão foi em 2010, aí são quatro anos, né? E fui reeleito até dezembro, 31 de dezembro de 2017, são oito anos, né? Certo, certo. Até 2017, encerrou o segundo mandato. Segundo mandato. Aí entrou o Sérgio Rossi. Aí entrou o Sérgio. Mas o Sérgio já tinha sido presidente antes de você. Duas vezes. Duas vezes também. O Sérgio tem três mandatos ali. Ele tem dois mandatos antes de mim, eram mandatos de três anos. Ele fez três mais três. Aí eu entrei, em 2010 mudou para quatro. Isso a confederação, as federações aí que estipulam isso aí. Mudaram o mandato para quatro, aí eu fiz quatro mais quatro. Aí o Sérgio agora fez um de quatro. Então ele tem três, seis, mais quatro. Quatro, dez, né? E a minha, aí quando completada... Oito mais quatro, doze. Doze daí, né? Completa quando? Completa agora 25, né? Final de 2025. Me chama a atenção isso, Bono. Nada conta, nada... Porque a experiência conta muito também. Sim. Uma reeleição conta muito como experiência. Me chama a atenção que não surgem novas lideranças. Se você olhar nos últimos 20 anos, soma, teve o quê? Mais um presidente. Eu até te diria que surgiu até. Porque essa minha reeleição aqui não estava programada sendo isso. Eu também, eu sou da pessoa que prezo para que tenha renovação. Que se dê oportunidade a novos líderes. Só que houve ali duas chapas, né? Pois é. E o presidente Sérgio ali, o ex-presidente Sérgio, sempre dizia que ele era o candidato à reeleição. E a gente apoiou ele, né? Até no final. E no dia que foi feita uma assembleia para isso, ele ficou sabendo, segundo ele, disse que não sabia, que tinha o Dário ali, a turma, o Dário tinha uma chapa, né? Para a deoposição. E aí, depois de muitas discussões aqui e dali, o Sérgio acabou declinando, não? Então, se tem oposição, eu não quero.